No âmbito da melhoria das estratégias de governação do Executivo Angolano, foi realizado nesta sexta-feira, no Instituto Superior para as Tecnologias de Informação e Comunicação, o encontro metodológico alargado, onde foi refletido o tema Estratégia da Comunicação Institucional do Executivo, Trabalhar Mais e Comunicar Melhor. As individualidades convidadas a participar do encontro sublinharam a importância desta iniciativa do Governo, realçando que os pontos analisados devem se refletir na prática. Saudar a iniciativa do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social em promover um fórum que permitiu, ou que está a permitir, a interação entre os técnicos e as diferentes direções. Depois dizer que estas atividades, ao serem tornadas regulares, vão melhorar aquilo que é o desempenho da nossa comunicação social. O grande desafio aqui é falarmos todos a mesma língua. E o que é que eu quero dizer com isso? É que tem que haver aqui uma linha uniforme entre os vários departamentos ministerais, já que o ponto de partida é este encontro metodológico. Portanto, haver aqui uma linha única em que todos estejam alinhados, passo aqui a redundância, para que tenham uma mensagem comum, única e uniforme. O ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, o engenheiro Mário Oliveira, realçou algumas estratégias do Executivo, começando pela expansão do maior centro de formação de jornalistas do país. Bom, não há melhoria de comunicação sem melhoria de meios. Os órgãos de comunicação social, da meia de dois anos para cá, nos últimos três, quatro anos, nós temos investido fortemente na questão da modernização e na questão da criação de condições de trabalho para os profissionais. E vamos continuar, vamos continuar, igualmente na questão da formação, é um aspecto que eu realço muitas vezes. O CFOJOR foi reformulado, o CFOJOR tenta fazer um trabalho muito profícuo nessa matéria e, como sabemos, e como sabemos, já o CFOJOR vai ser expandido para outras regiões do país, são instalações que estão na sua fase final de conclusão, isto é, juntos seremos poucos para que tenhamos uma comunicação social organizada e que transmita, de facto, aquilo que é Angola no seu conjunto. Este primeiro dia do encontro metodológico contou com a presença e intervenção do ex-vice-presidente da República, o doutor Burnito de Souza, que falou dos símbolos nacionais, incluindo a logomarca do governo, que deve ser utilizada pelas instituições. Muito bem, nós vamos basicamente falar sobre a logomarca, e a logomarca é no quadro do estacionário do executivo, sobre o qual depois falaremos, e os símbolos nacionais. Há basicamente dois formatos que definem a logomarca do governo. Esta primeira, que eu chamaria um formato vertical, e o seguinte, que eu chamaria, designaria por um formato horizontal.